DJ Gouveia, seu gostoso E aí Biel, divulga Olha pra ela Esse é o canal Só Bailão Pula de, 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 pula de Eu me virei com a minha mulher que ouvia E me encontro assim Em breve eu cresci Triste pra caramba com outra pulando Pula de ar Pula de ar Pula de ar Pula de ar Pala de ar Pala de ar Pala de ar Um lá de flagpole, um lá de flagpole Um lá de flagpole, um lá de flagpole Vigilão, vem ação, gostando Moleque, fecha, peda-da-da Empodensão de rodas, óbvio, bebê, vencê A M.O. de fogo, olha pra ela A M.O. de fogo